Oi, pessoal, tudo bom? Então, hoje a gente vai dar sequência com mais uma aula, né, no nosso conteúdo de ciência política. Como vocês podem ver, hoje eu tô um pouquinho mais arrumada, né? Eu tenho uma reunião depois da gravação dessa aula, então a gente tem que ficar mais... tem que passar profissionalismo, né? Hoje eu tô de fone porque eu não sei quantos me seguem no Instagram, mas tá tendo uma obra aqui do lado de casa e vira e mexe, sai um som assim de bateção de parede, serra e um negócio horrível. Então, não se espantem de eu estar usando fone hoje, tá bom? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a teoria da justiça do Ronald Dworkin, tá? E como ela se relaciona com as questões que a gente já vem trabalhando, tá? Então, o Ronald Dworkin, ele vai ser um filósofo norte-americano, ele faleceu, se eu não me engano, no ano de 2008, tá? E ele foi professor da Universidade de Nova York, ele foi um dos teóricos mais influentes, né? Da última parte do século XX e do início do século XXI, pra nós que somos do direito. E, inclusive, ele tem vários escritos que defendem temas como, por exemplo, cotas, aborto. Ele teve uma produção de livros muito profícuo, né? E ele viveu, inclusive, longos anos. anos, tá? Ele já faleceu bem velhinho, com mais, tipo, quase 90 anos, tá? Então, o Dworkin, ele vai estabelecer a sua teoria da justiça dentro de um projeto filosófico muito maior, tá? Eu não sei quantos aqui já ouviram falar de um livro chamado Justiça para Ouriços, ou na tradução de Portugal, né? Porque essa é a tradução do português brasileiro, é A Raposa e o Porco Espinho, tá? Vocês podem encontrar esse livro com os dois nomes. E por que que o Dworkin, ele fez essa, na verdade, foi a última obra dele, né? Porque o Dworkin, ele não era só um teórico da justiça, ele era um filósofo político como um todo. E ele tinha o projeto de apresentar a filosofia dele, né? Os pensamentos dele como um projeto ético e moral, né? Como se fosse uma coisa só. E aí, a ética e moral, elas teriam, né? Como conteúdo, como cerne, temas como direitos, justiça, sociedade, política, como um todo. Por isso, o nome do livro é Justiça para Ouriços ou A Raposa e o Porco Espinho. Porque esse livro, ele se utiliza de um conto, né? Uma fábula da Grécia Antiga, que diz que a raposa sabe muitas coisas, né? E quando ele diz que a raposa sabe muitas coisas, ele tá falando dos outros filósofos, né? Os filósofos que tentam saber de muitas coisas, de concentrar suas obras em muitas áreas. Mas o Ouriço sabe de uma grande coisa. E aí, o Ouriço, nesse caso, seria o Dworkin, que ele sabe, ele quer focar os estudos dele, né? Os escritos nesse projeto ético e moral, né? Nessa proposta de fazer uma filosofia que fosse voltada para a ética e a moral e ela engloba diversas coisas. Por isso que ela é uma grande coisa, tá bom? Então, o Dworkin, ele vai concentrar muito dos estudos dele, dos escritos da década de 70 pra frente, tá bom? Inclusive, ele era um filósofo pop, vamos dizer assim. Ele tinha coluna em jornal, ele participava de vários eventos e ele é muito influente nos Estados Unidos e a gente estuda muito ele aqui no Brasil também. Seja na teoria do direito, seja quando a gente vai falar de precedente judicial, até no direito penal, a gente utiliza ele para fundamentar algumas coisas e aqui na ciência política não vai ser diferente, tá? Quando o Dworkin, então, começa a falar de justiça igualitária, tá? Ele é, abertamente, ele se denomina como um liberal, tá certo? E isso em outras obras dele já deixa isso muito claro pra gente e ele vai ser um defensor da justiça igualitária, né? Só que a missão dele dentro desse debate, como ele mesmo fala, é aperfeiçoar o igualitarismo, tornar o igualitarismo mais imune a críticas, tá? E ele vai dizer uma coisa que é muito interessante, que o bem, né? Lembrem-se que o bem é aquilo que os liberais não querem definir. O bem, ele deve ser analisado a partir da moralidade, tá? E, lógico, é que ele vai fazer algumas concepções de moralidade que são, de uma certa forma, direcionadas, tá? Então, ele, mais uma vez, ele não vai definir o que é o bem, mas ele vai tratar, ele vai trazer pra gente alguns parâmetros de moralidade pra que a gente possa analisar esse bem, tá? Mais uma vez, como eu falei pra vocês, a teoria da justiça do Dworkin, ela vai se encaixar em um projeto maior, né? Dentro da filosofia, dentro desse projeto ético e moral. E o Dworkin vai dizer pra gente que os direitos, eles ocupam um papel fundamental, tá? Dentro desse projeto, por quê? Porque os direitos, eles protegem contra as injustiças ao longo do processo, tá? Muitos aqui vão se lembrar que eu dizia, né, em algumas aulas, principalmente na aula que a gente trata sobre o Locke, que os direitos, eles, na verdade, são como um trunfo, uma carta na manga, né? E isso é uma concepção do Dworkiniana, do porquê dos direitos existirem. É uma forma da gente limitar o Estado, da gente trazer pro Estado um freio pras ações dele, tá? Então, os direitos, dentro da teoria da justiça do Dworkin, eles possuem um papel fundamental de dizer, olha, não, a gente não pode estabelecer uma teoria da justiça igualitária de qualquer forma. A gente precisa levar em consideração os direitos, né? Que era uma coisa que o Rawls já levava também em consideração, mas sempre pensando que esses direitos, eles fazem parte de um projeto ético maior, tá? De sociedade que o Dworkin quer propor pra gente e também eles fazem com que a gente se proteja de injustiças ao longo da vida e ao longo do processo pra que a gente possa acessar bens, tá? Bem, ao mesmo tempo que o Dworkin, ele busca fortalecer o igualitarismo, ele faz críticas ao utilitarismo, que é uma crítica que eu já repeti diversas vezes pra vocês, né? Que seria o argumento numérico do Dworkin. Ele não acredita que o argumento numérico do utilitarismo, ele seja um critério válido pra gente estabelecer tomadas de decisões. Ele até vai falar, tem um texto complementar que eu deixei no portal pra vocês lerem, caso se interessem. Dworkin, ele fala inclusive das leis racistas dos Estados Unidos, que se a gente fosse utilizar o utilitarismo de forma irrestrita, a gente poderia justificar uma lei racista porque a maioria branca vai se sentir mais feliz por ter uma lei racista, né? Uma lei que privilegia os direitos dos brancos em detrimento dos direitos das pessoas que são negras, né? Então, ele faz essa crítica ao utilitarismo no momento em que ele busca estabelecer as bases pra sua teoria. Então, só relembrando, o Dworkin, ele é um igualitário, tá? Um liberal igualitário. Ele busca aperfeiçoar o igualitarismo, tá certo? E dentro da teoria dele, a teoria da justiça, o tema da justiça faz parte de algo muito maior, que é a proposição dele sobre ética e moral, tá bom? Lembrando mais uma vez que os direitos, eles ocupam um papel fundamental em Dworkin, assim como ocupavam também um papel fundamental em Rawls, só que o Rawls, ele vai dizer que a gente precisa garantir direitos iguais pra todos. E aqui em Dworkin, ele vai aperfeiçoar essa noção dizendo que os direitos, na verdade, são uma forma de proteção do indivíduo contra o Estado e contra outros indivíduos durante esse processo de repartição dos bens, tá? E, mais uma vez, o Dworkin, ele não vai definir o que é o bem, mas ele vai definir parâmetros de moralidade pra gente analisar esse bem e ver se o bem, ele de fato é algo que merece ser valorizado ou se a gente tem que escolher outros bens pra serem valorizados a partir desse teste moral que ele vai fazer, tá? Então, isso seria as bases pra gente entender o que é que o Dworkin quer conversar com a gente, tá bom? Bem, a responsabilidade dentro da teoria do Dworkin, ela vai ter um papel fundamental, tá? E quando eu falo responsabilidade, gente, é a responsabilidade dos indivíduos. É, por exemplo, a responsabilidade que eu tenho de não deixar o meu celular ficar com a tela toda arrebentada do jeito que tá, né? Vocês podem ver que eu não sou uma pessoa muito responsável porque o meu celular já tá todo arrebentado, né? E eu sempre deixo cair o celular, gente, de besteira, assim. Às vezes eu tô mexendo e pum, cai. Tá? Então, é esse tipo de responsabilidade que eu tô falando. É a responsabilidade por você conduzir a sua vida da melhor forma possível, de você cuidar de si, de você evitar situações que sejam prejudiciais à sua pessoa, tá? E isso vai ter um papel fundamental na teoria dele. E principalmente com relação aos recursos materiais, tá certo? Só que, ao mesmo tempo que a gente pode ser responsabilizado pelas coisas que a gente tem poder de influenciar, que estão sob o nosso controle, nós não podemos ser responsabilizados pelas circunstâncias que estão além das nossas possibilidades, do nosso controle. E aqui, é nessa situação que a gente vai aplicar a justiça distributiva, tá? Bem, o Dworkin, ele vai fazer uma crítica, portanto, à posição original, tá? Ele vai dizer o seguinte, que quem tá na posição original pra definir o contrato, necessariamente vai ter que estar de acordo com os termos desse contrato. Então, essa posição, ela deixa de ser original, tá? Se tem um conteúdo pré-acordado, então, como é que a gente vai falar de uma posição original? Como é que eu vou dizer, né, que a pessoa, ela tá numa posição onde ela não sabe de absolutamente nada, né? Então, ele encontra essa incongruência, esse problema no modelo proposto pelo Rawls. Por quê, gente? Filósofo adora contar historinha, tá? Seja o mito da caverna, seja a posição original, o filósofo adora contar uma historinha pra ilustrar aquilo que eles estão querendo dizer, tá? E aí, o Dworkin vai dizer o seguinte, olha, Rawls, não vamos trabalhar pensando em uma posição original. Vamos trabalhar de uma forma um pouco mais fácil da gente visualizar, né? O que o igualitarismo tá querendo propor pra sociedade, tá certo? Bem, a proposta do Dworkin, então, seriam recursos iguais pra todo mundo no início dessa corrida, gente. Quando eu falo corrida, eu tô querendo falar da vida, tá? A vida, bem, aí vocês vão me perdoar se tem alguém que adota a teoria natalista, a teoria concepcionista, enfim. O que seja, mas vamos pensar que a vida, ela começa quando a gente se insere na sociedade, ou seja, quando a gente nasce, né? E a gente não escolhe aonde a gente vai nascer, a gente não escolhe quem vão ser nossos pais, qual é a nossa cor, qual é o nosso sexo biológico. Muita coisa a gente não escolhe, tá? Então, quando o Dworkin fala recursos iguais para todos, ele quer falar de recursos iguais no início da vida, no início da corrida, né? Ou seja, recursos iguais quando você se insere na sociedade, tá bom? E aí, ele vai trabalhar com a gente um modelo de um leilão numa ilha deserta. Aí eu vou pedir um segundo pra vocês, que eu acabei de ter uma ideia pra poder ilustrar a aula de hoje. Só um minutinho. Vocês viram a participação, né? Do nosso maravilhoso gato, vem ali. E eu, inclusive, acho, gente, que a obra já deu uma parada aqui do lado de casa, eu acho que a galera foi almoçar, então dá pra gente fazer sem o fone de ouvido. Eu espero que sim, tá? Então, o Dworkin, ele vai propor esse modelo de leilão numa ilha deserta. Então, vamos imaginar assim, imagina que a gente estava no navio, o navio naufragou e a gente, eu, você, seus colegas, chegamos numa ilha deserta. E lá a gente decide começar uma sociedade do zero. Bem, na ilha tem várias coisas, a gente tem palmeiras, a gente tem peixes, a gente tem coco, a gente tem frutas, tem outros animais que dá pra gente caçar. Só que a gente quer estabelecer um sistema pra poder adquirir as coisas de forma justa. Então, o que a gente faz? A gente começa a fazer um leilão utilizando, né, como moeda, conchas. Olha só, vocês podem ver essas belas conchinhas bem aqui, né? E essas conchas, gente, dentro da teoria do Dworkin, elas vão fazer o papel do dinheiro. Então, digamos que eu recebi a quantidade de três belas conchas, tá? E eu vou poder fazer o que eu quiser com elas, eu vou poder adquirir os produtos, né, que eu achar que vão fazer, vão tornar a minha vida mais fácil, que eu vou conseguir utilizar da melhor forma. Tá? Então, eu tenho essas três conchas bem aqui. Digamos que a gente vai começar, então, o nosso leilão, né? Começa o leilão e aí o primeiro produto que vai ser leiloado vai ser coco, um belíssimo coco. E aí, o preço desse coco é uma concha. Aí eu vou lá e compro ele por uma concha, tá? Então, agora eu só fiquei com duas conchinhas. O segundo produto a ser leiloado é um peixe, né? Pra você poder se alimentar. E o peixe custa três conchas, né? Então, vocês percebem que eu já tô de fora do lance inicial, porque eu só tenho duas, tá? Só que um dos nossos colegas conseguiu pescar um, sei lá, um saco de camarão. E esses camarões, eles estão valendo só nesse mundo, né? Porque camarão sempre vai sair mais caro do que peixe. Estão valendo duas conchas e eu vou comprar um saco de camarão. Tá? Então, percebam. Eu consegui, com os meus recursos, comprar uma água de coco e um camarão. Não estou achando nem um pouco ruim. Porém, as minhas conchas acabaram. Tá? Então, o que o Duorkin quer dizer com isso? Primeira coisa, gente. Usa com responsabilidade o que você tem. Porque todo mundo recebeu três conchinhas. Eu não recebi mais do que ninguém. Ninguém recebeu mais do que eu. Tá? Só que eu queria comer coisas melhores. Então, o meu dinheiro acabou mais rápido. O Duorkin, ele vai falar pra gente de duas coisas fundamentais nesse momento. Primeiro, o Estado não tem nada a ver com aquelas pessoas que têm gostos caros. Se você é uma pessoa que é o famoso pobre com alma de rico, o problema é seu. Você não pode culpar o Estado pelo fato de você ganhar 4 mil reais por mês e querer comprar, sei lá, um iPhone de 7 mil parcelado e se endividar. Primeiro que isso não é responsabilidade do Estado. O Estado não tem nada que arcar com as despesas de uma pessoa que tem gostos extravagantes. Que foi o meu caso aqui no nosso leilão com as constes. A segunda coisa que o Duorkin vai falar é a questão, gente, da cobiça. Tá? O Duorkin, ele rejeita essa hipótese que o Rawls coloca de que a gente não pode ter cobiça. Cara, isso é muito, muito irreal. Irreal, tá? Todo mundo, em algum momento, vai ter invejinha do coleguinha. Tá? Digamos que eu esteja no leilão com... Deixa eu ver com quem. Quem é que eu vou escolher agora? Com o Tiago, da D2TA. O Tiago tem, né, uma gestão mais estratégica dos recursos dele. Então, o que ele faz? Ele quebra essa conchinha no meio e ele compra, por exemplo, um saco de ostras, tá? Com meia concha e com a outra metade da concha, ele compra um peixinho bem lixuruca. Só que aí, ele vai lá depois e ele compra um coco utilizando uma concha toda, tá? Eu olho assim e eu digo, poxa, eu queria um coco. Eu também quero tomar água de coco, eu gosto. Acho bacana postar no Instagram água de coco com a praia atrás. Pro Duor, que não existe o menor problema da gente ter cobiça. A gente pode, dentro desse leilão, refazer o leilão quantas vezes a gente quiser até todo mundo estar satisfeito. Gente, o que o Duor, que está querendo dizer com isso, é que o leilão é o mercado, tá? Você tem que garantir que todo mundo tenha a mesma quantidade de conchas, mas que todos também possam acessar o mercado, tá? Ele vai dizer que o mercado é a melhor forma da gente conseguir, né, ter a solução para as nossas necessidades. Então, se eu gosto de água de coco, se eu gosto de peixe, se eu gosto de camarão, se eu quero, sei lá, tipo, um macaco, né, dentro dessa ilha, o meu sistema de leilão, ele pode me fornecer isso, desde que eu tenha conchas. E aí, o papel do Estado é dar conchinhas iguais para todo mundo, ou seja, que todos tenham a mesma quantidade de recursos, né, mínimos. Minimamente todo mundo tem que ter os mesmos recursos, porque, veja bem, se o Tiago, que faz uma gestão mais interessante das conchas dele, dos recursos dele, pensar assim, cara, eu vou comprar, com as minhas conchas, eu vou comprar, sei lá, uma ferramenta que alguém trouxe do navio para cá, e com essa ferramenta eu vou começar a produzir lanças, né, ou seja, ele vai fazer um investimento de duas conchas, ele pega esse equipamento, pega a madeira e começa a fazer lanças para as pessoas irem caçar no meio do mato. E aí, ele começa a vender cada uma das lanças por uma concha, né, cada lança vale uma concha, tá? Aliás, que concha bonita, dá até para fazer um colar. Com cada uma dessas lanças vendidas, ele obtém uma concha, e aí ele consegue pagar uma pessoa para subir no coqueiro, tirar coco, e ele vai vender um coco, né, a uma concha. Cada coco vai ser trocado por uma concha. O que o Tiago está começando a fazer, gente? Ele está começando a acumular a capital, tá? Isso não é proibido pelo leilão, inclusive porque o leilão, ele é pensado nessa forma de mercado. Algumas pessoas vão fazer uma gestão melhor dos seus recursos, né? Então, o que o Duor quem pensou é, a gente vai ter um livre mercado, desde que todo mundo comece a entrar nesse mercado para acessar bens com as mesmas condições. O que você faz depois que a corrida começa é problema seu, tá? Só que aí o Duor quem pensa o seguinte, gente, né, ele não está alheio às críticas, ele não está imune. Ele pensa o seguinte, tem gente que chega em desvantagem no leilão, tá? Se você tem um gosto extravagante, mas você tem pouco dinheiro, o problema é seu. Te vira para tu conseguir mais concha para tu poder comprar, tá? Tu troca as conchinhas pela tua água de coco, a lança, casco de tartaruga, o que tu achar bacana. Mas, algumas pessoas, de fato, não vão conseguir, mesmo com as três conchas, elas não vão conseguir entrar no leilão e conseguir fazer o que o leilão pede delas, né? Então, por causa disso, a gente se depara com um impasse. Qual é o papel do Estado na correção dessas desigualdades, tá? Bem, aí o Duor quem ele propõe a contratação obrigatória de um seguro contra a má sorte. Desculpa, gente. De um seguro contra a má sorte. E aí, gente, nós temos o que é esse seguro? É aquela parte, né, do governo que cuida, por exemplo, da saúde. O SUS é um seguro, né? Você contribui todos os meses com o SUS para que um dia você possa usá-lo. E nem que seja para você tomar uma vacina ou fazer uma cirurgia pelo SUS. O SUS é um seguro, tá? Tem o seguro contra acidentes, contra desemprego, os auxílios, tá? Então, com isso, o Duor quem ele justifica a existência do seguro social, tá? De um sistema de saúde, de um sistema de seguros públicos que possam ajudar esses indivíduos a conseguirem chegar aonde eles querem chegar.